É isso aí galera, muito boa noite, tô aqui com a Aline, que pista linda Aline, que coisa maravilhosa, parabéns pra vocês, muita paz, muito amor, muita felicidade, espero que vocês tenham gostado da festa. A gente amou o Guto, vocês são incríveis, não deixa a pista esfriar nem um minuto, tem todos os times de todos os tempos da festa e foi incrível mesmo, muito obrigada. O mais incrível é ter uma noiva e o noivo que dança no começo da Aline, mas tem um quadrado, parabéns, muito obrigado, tá lindo, valeu.